Olá pessoas, bem vindos ao canal! Eu estou aqui de novo na rua e aproveitei que meu marido está em casa e essa semana ele vai estar em casa a semana toda, estou na rua de novo para olhar as coisas talvez eu vou até no... como é que fala? Na loja de brechó, eu estou atrás de algumas coisas de decoração se eu tiver tempinho eu vou lá um pouco e se eu achar alguma coisa interessante aqui eu vou mostrando para você aí se você está gostando desses vídeos não esqueça de deixar um like e também se inscreva no canal se não for inscrito ainda vou entrar aqui nessa loja só para ver um negocinho, se tiver alguma coisa interessante você vai ver também olha essa loja aqui tem bastante das arvorezinhas de natal que eu estou querendo, mas ainda está a 50% então são arvorezinhas de mentira, fake, mas são ótimas para decorar por exemplo, essa aqui está 3 dólares, se eu esperar 90% ela vai estar 30 centavos e aqui dessa loja eu só estou interessada naquelas arvorezinhas de natal então eu acho que eu vou esperar até sexta-feira para ver se chega a 90% talvez eu dou um pulinho aqui na sexta-feira, se tiver 90% eu compro as arvorezinhas, se não eu fico sem arvorezinha de novo né olha esse é um, essa mulher aqui, deixa eu mostrar aqui ela e o marido dela, está vendo? esse povo aqui, eles tem um programa na televisão e nossa eles ficaram super, super riquíssimos e essas são as coisas que eles fazem, as coisas que levam o nome deles né então tudo maravilhoso eu gosto muito das coisas dela ai, adorei esse bichinho aqui ó eu comprei um de vidro mas ó trago as plantinhas tá vendo? ela cria essa coisa assim bem rústica ela foi a criadora praticamente assim que desenvolveu o tal do farmhouse né casa de fazenda estilo casa de fazenda decoração de casa de fazenda tem muito assim de velas grandes e vasozinhos olha a luz do vasozinhos aqui sabe? bem rústico mesmo olha as coisas de banheiro aqui ó poçã, sabão eu adoro os canecos dela né eu tenho esse aqui meu canequinho preferido mas olha essa jarra de cedido aqui ó minha abelha ela tem assim muita coisa acústica nossa coisa assim bem não precisa ser lindinho não precisa ser trabalhado mas tudo maravilhoso né olha os copos de medida preto é mexe aqui gosto muito das coisas dela muita coisa de madeira ai eu tive que dar uma entradinha nessa loja aqui e eu estou procurando espelho aquele ele está na promoção por 22 dólares não, vinte não é, vinte e dois não está caro não mas eu estou procurando redondo essas caixinhas para decoração eu preciso para colocar no armário preto então eu vou levar essas três por 15 dólares tá caro não? mas tem muita decoração aqui olha essas cistas maravilhosas ai eu adoro cista olha esse banco aqui gente como eu amei esse banco que maravilhoso ele é olha esses negócios de colocar planta vinte e nove tem um que está na promoção vinte e nove não carinha o banquinho olha esses puffs meu marido está querendo um negócio para colocar o pé para colocar o pé quando ele sentar lá para esquentar na lareira olha esses aqui grandes vou comprar esses aqui da Índia, da Índia, da Índia, da Índia eu não quero gastar nenhum dinheiro se eu puder mas eu vou ver se eu venho aqui na sexta-feira porque eu acho que sexta-feira vai estar noventa porcento noventa porcento posso comprar muita coisa com pouco dinheiro já que eu estou aqui na rua eu estou atrás de sofá a gente não conseguiu comprar um sofá ainda e eu estava naquela loja lá eu estava naquela loja lá do outro lado aí eu vi essa loja aqui que é uma loja de móveis então vou dar uma entradinha aqui para ver se eu acho sofá porque eu estou aproveitando para vir para a rua porque meu marido está em casa então é meus dias de folga também eu venho na rua as meninas estão brincando é feriado de escola eu não estou dando escola essa semana ele está em casa também então praticamente as meninas estão brincando um pouco e ele está fazendo as coisas dele em casa e eu aproveito para vir para a rua que eu não tenho essa liberdade para vir tanto quando todo mundo está trabalhando e eu estou dando escola para as meninas então esse é o meu feriado também o meu feriado é vir para a rua olha aqui os sectionals e os sofás olha que cadeira maravilhosa para quem gosta do fancy super chique super chique mas eu não estou achando nada gostei desse aqui mas eu não quero nenhum que tenha esse chamado chase sabe essa cadeira que tem aqui na ponta não estou gostando mas o nosso espaço não é tão grande quanto eu pensava então precisa ser uma coisa menor ainda não achei um sofá que me interessou tanto ainda mas dê uma olhadinha lá vou continuar procurando agora eu vou passear em mais lojas bora lá como não pode faltar se eu via na rua eu tenho que ir no walmart gente em cada cidade que se vai aqui tem um walmart tem um walmart em cada esquina e eu vou parar nesse aqui para dar uma olhadinha nas coisas de natal e eu acho que eu preciso pegar só umas duas coisas mas quando chegar lá dentro eu mostro para você olha o walmart daqui tem muita coisa ainda mas assim nada que eu queira comprar a 50% ainda está a 50% mas eu acho que eu vou esperar chegar a 90% gostei muito desse quadrinho aqui está 2 dólares eu acho que eu vou pegar ele porque se eu não voltar aqui pelo menos eu comprei alguma coisa que eu goste ele pode ser colocado assim na mesa ou pendurado gostei mais penduradinho mas olha aqui tem bastante coisa mas tudo assim coisa que você não quer pagar muito caro muita coisa assim só dá para comprar se for assim muito muito baratinho olha aqui ó as cores para você na primavera está na promoção 4 dólares eu vou comprar essa tulipa aqui ó parece uma rosa e eu adoro essa daqui é um hiacin eu gosto então eu vou comprar dois pacotes que ainda dá tempo plantar e elas nascem na primavera eu vou aproveitar também essa saída e estou parando aqui no Brechó assim depois do Natal tem muita coisa e eu estou procurando assim uma coisa específica umas coisinhas de decoração que eu vou poder refazer mas estou aproveitando meus meus dias de folga para fazer as coisas que eu não posso fazer porque no Brechó eu não estou trazendo as meninas comigo ainda não porque é muita coisa assim muita coisa em tudo quanto é lugar e elas não param mas eu vou entrar aqui vamos ver o que eu acho olha achei aqui uma botinha de plástico sabe ela é plástica para eu poder trabalhar no cantal de manhã sempre está molhado aí os meus pés sempre ficam molhados com os outros sapatos então acho que eu vou comprar esse aqui R$ 7,99 olha os sapatos tem bastante coisa legal se você tiver paciência para olhar tá achei aqui também ó um DVD do 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 Finding Nemo as meninas a gente não tem esse filme acho que está R$ 2,99 isso é bom e aqui ó é o melhor lugar para comprar como que fala esses negócios para colocar para colocar gradura sabe nossa olha esse enorme aqui ó peraí deixa eu tirar esses aqui para a gente ver olha aqui é o melhor lugar para comprar quadros para foto olha esse aqui ó está R$ 14,99 esse enorme aqui ó está R$ 24,99 R$ 25 dólares e eles tem quatro deles olha só muda o que tem dentro oxe imagine colocar uma foto desse tamanho assim na parede e aqui ó eu gosto de comprar só pelos quadros só você pode tirar essas fotos que tem aí e colocar uma foto que você quer e esse aqui ó tem a tagzinha verde que eu acho que esse mês hoje está 50% de desconto então esse quadro todinho aqui ó vai ficar só por R$ 7,50 não deu até vontade de comprar muitos quadros mesmo ótimo para comprar quadro olha eu estou querendo comprar eu vim aqui mesmo para comprar para correr atrás de um como fala um abajú e eu vi um pessoal fazer uns abajú online eles só pintam e eu gostei muito esse grande aqui ó até que tem potencial eu vi uma mulher pintando um pote preto desse assim grande ela pintou de preto um preto fosco ficou bonito mas eu não sei acho que não tem nada que saltou no meu olho não até que eu gostei desses vinhos aqui ó então ó mas também não tenho certeza muita coisa de vidro muita coisa de vidro mesmo olha esse potão aqui por R$ 3,99 acho que essas bolas dentro é até incluído isso aqui tá bem na moda agora em casa sabe é uma coisa assim bem rústica para decorar R$ 1,99 aí tem coisas de madeira muitas coisas de madeira muitas coisas de madeira mais bibelô olha aqui a pipoqueira eu tenho uma dessa não daria a minha eu uso direto nota R$ 3,99 aqui tem uma maior bibeluzinho muito bibeluzinho olha essa cesta de piquenique eu falei com as meninas que eu ia comprar uma cesta de piquenique para a gente e fazer piquenique no verão ai tô super tentada e canecas parece que muita gente desiste das canecas dele talvez eu devia desistir de umas que eu tenho também e trazer para cá olha R$ 2,60 por R$ 99 meia de natal né por R$ 99 centavos e as coisas de natal tá R$ 50 então vai ser R$ 2,60 por R$ 50 vou pegar eu vou ter que ir embora né porque se eu ficar aqui só vai aparecer coisa para eu pegar e eu não devia estar gastando tanto mas finalmente eu vou fazer minha compra depois eu vou para casa olha achei essa bermuda aqui ó que acho que Bel vai poder usar no verão no inverno né no verão não no verão olha para você ver acho que vai ficar por R$ 99 centavos vamos ver bermuda boazinha eu não resisti a cesta de piquenique as meninas vão amar olha aqui boazinha para colocar um piquenique porque quando o verão chegar a gente vai estar fazendo muito piqueniques então eu não resisti a cestinha R$ 3,99 ficou muito caro não espero que estejam gostando do vídeo se estiverem gostando não esqueça de deixar o like tá bom agora eu vou só passar no supermercado ali que eu tenho que comprar algumas coisinhas e vou correr para casa porque eu estou aproveitando também para assar hoje eu tenho umas receitas para fazer agora à tarde vou correr lá para casa para ver se eu consigo fazer minhas receitas ainda hoje espero que tenham gostado da passeada na rua bye tchau